Salve, salve rapaziada! Beleza, estamos de volta aqui, olha a moto que acabou de sair o pack aqui Eu levantei, olhei aqui no Instagram, vi lá que eu sigo a página do Ride4 lá no Instagram E tava lá, pack atualização, MT07, cara eu nem acreditei que essa moto tinha saído aqui no jogo Já baixei já, beleza? E já vou gravar aqui, já vou soltar pra vocês hoje mesmo MT07 2021, já é o modelo da nova já Quando eu vi eu falei, caramba mano, o jogo tá me surpreendendo, tá soltando as motos Que eu falei que tava faltando, tá soltando devagarzinho E é isso aí, beleza, olha lá, vamos lá na ficha técnica dela Ela tem 689 cilindradas, ela é 2 cilindros, 4 tempo né É, potência, ela tem 73 HP, é, torque 67,6,8 né O torque dessa moto é absurdo né mano Vocês tão ligados aí, tem um vídeo aí no canal aí Que é o vídeo mais famoso que eu tenho aí contra essa moto, a Hornet contra a MT07 É um vídeo que tem mais de 50 mil visualizações É, beleza? Então vamos lá, vamos comprar ela aqui Se eu não me engano só tem essa cor, só, só tem essa cor Pra comprar, essa cor chumbo, talvez né Mais pra frente vem algumas outras cores aí Aí eu trago pra vocês aí, beleza? Ela é 44.500, não é tão cara né Cara, nem tô acreditando que essa moto, o jogo disponibilizou pra nós mano Vamos lá ver a apresentação dessa moto, sério papai As motos da Yamaha tá vindo pesada mano Olha o painelzão dela, vamos ver quando ligar ali a chave Ah, não mostrou o painel dela ligado, mano Todas as motos mostram o painel ligado, ela não mostrou MT07 Cê é doido papai, olha que moto linda cara Cê tá maluco Beleza, vamos lá pra aquele teste Nossa, até eu tô ansioso aqui Cronom Vamos ver se a pista já tá no jeito aqui, não Cadê a pista? Aqui Então é isso aí rapaziada, tá chegando Já deixa aquele likeão Que essa moto aqui merece bastante like aí MT07 mano Daí amarra, amassa Da hora hein velho Eu tava esperando uma atualização com mais motos né Mas por enquanto veio só essa só Tá bom, já demais né MT07 Cara, não sei o que eu tava nem acreditando Quando eu vi o pack que o jogo lançou dessa moto Mano, cê é louco MTzona brabo aí Cê tá maluco velho Linda demais essa moto Então já vamos lá fazer aquele teste Ai, com ela cê é louco Moto que acabou de sair do forno Nossa, moto linda Dá o painelzão dela Dá o painelzão dela MTzona 07 Vamos ver qual será a velocidade dela Vixe, vixe, vixe Toda moto da Yamaha buga mano É de lei Essa A outra que tinha bugado era Era Bugado assim Ela tinha Não, agora tá normal A R3 tinha bugado mano A R3 tinha bugado Vocês veem o teste com ela aí Ela entrou na neutra E não saia nem a pau Essa aqui ela tava freando ali sozinha Não sei se era meu controle Provavelmente não Mas beleza Eu acho que vai dar 230 Rapaziada Na vida real Essa MT07 original É 230 Não passa hein Original Ela é uma moto mais pra torque Ela não é uma moto pra velocidade Nem final Então eu acredito aí Que original Do jeito que ela tá Aí dá uns 215 220 Até 230 Eu acho que dá pra chegar com ela Mas Mais que 230 Eu acho que ela não vai conseguir não Ó Já deu 200 Ó Ah MT07 É isso aí Tá ligado Olha aí Da hora 215 220 Já superou Minhas expectativas Já Vamos ver Vamos ver agora na reta Aqui Original Né rapaziada Original Zona Eu Aquela Aquela MT07 Que eu tirei e pego com ela Ela deu 235 No meu vácuo Só que ela tava toda mexida Toda preparada 223 Original Mano Eu acho que é isso mesmo Eu acho que não ia dar mais que 230 Foi igual eu falei Não ia dar mais que 230 Mano Tem uma baixadinha ali Vamos ver 223 Não ia dar mais que 230 Não 223 Mano E olha o barulho dessa moto Mano O barulho dela é muito real Ó Nossa mano Você tá maluco Da hora demais Quando eu vi o pack dessa moto Pra atualização Eu falei Ah mano Agora sim Agora sim Você tá colocando umas motos Interessantes Mas é isso aí Eu vou testar aqui Nas outras retas Mas é isso aí Não vai passar de 223 Não Eu sabia que ela não ia passar 230 Porque é a que eu tirei Pega aí No canal Tem até o vídeo aí Tem mais de 50 De visualização Ela Ela tava toda preparada Aquela MT-07 Ela conseguiu dar 235 No meu vácuo Só que ela não ia mais Ela não conseguia progredir Nossa mano Podia até Se eu conseguisse Passar a régua Sem cair Ó o barulho dela Cara Os caras foram muito fiel Com o barulho da MT-07 Mano Nossa Que moto linda Véio Depois eu vou fazer O review dela Mexida rapaziada Mexida Eu tenho quase certeza Que ela vai dar Que ela vai dar 235 235 Ela vai dar Já deu 224 Tinha dado 223 Só Vê se eu consegui Ai Nossa Meu Deus Olha o barulho dela Que da hora Vamos ver essa última reta aqui Mas é isso aí 224 Não vai passar disso Original E eu acredito que seja isso mesmo Original é isso aí Não passa mesmo Ó Mas você vê que 200 Ela atinge muito rápido Ela tem um torque absurdo Essa moto Talvez aqui Dá mais que 224 Que é descida Ó 224 E voltou 224 E voltou Então vamos dar mais uma olhada Nessa moto Que que tá muito linda Mano O jogo acabou De formalizar Essa moto Pra nós Cara Nem tô acreditando Nem tava acreditando Que moto Mano Que moto Incrível É O jogo Tá começando A ficar interessante Agora hein Logo cedo Já mano Acordei Já olhei no Instagram Vi aqui Um pack Da Yamaha Olha lá Uma moto Que você teria Que É bônus É bônus Tá ali bônus Mas É Bônus é Quando o jogo Dá pra gente Né Mas tem uns Atualizações Que a gente tem que pagar Mas olha Essa moto Cara Olha essa moto 689 cilindradas 73 HP Se mexer Nela Aqui Ela vai Ela vai Dar o 230 Igual eu falei Que na vida real Uma dessa aqui Conseguiu pegar o vácuo Da minha Hornet Na vida real Ela deu 235 Só que ela não Conseguia progredir Ela vinha no meu vácuo Assim Pra me passar E ela tirava Pra passar E ela não tinha força Ela voltava Pro meu vácuo Essa moto Aqui é uma moto Muito incrível Mano Muito linda É a que veio Já 2021 Já ó A top 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 Que moto Linda Mano MT07 Normal de 4 Cê é louco E é isso aí Rapaziada É aguardar novas motos O jogo já mostrou Que vai ter moto Da atualidade Vai ter moto Que a gente conhece As motos famosas Aqui no Brasil Vai ter as motos Conhecidas O jogo já acabou De provar isso hoje Mas é isso aí Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like Vamos subir esse vídeo Vamos deixar Bastante like Nesse vídeo Vamos tentar Deixar ela em alta Rapaziada Eu tentei trazer Aqui o primeiro possível A MT07 No jogo Acabou de sair mesmo Beleza? Então vamos deixar Like aí Compartilhar Se for possível também Beleza? E é isso aí rapaziada Se gostou Likezão Né? Então fiquem todos com Deus Ah não esquece também Rapaziada De ir lá nas minhas playlists Eu criei umas playlists Lá com vários grupos De vídeos legais Lá Beleza? Assiste lá Os vídeos lá E deixa like também Lá nos vídeos Lá das playlists Que tá bem legal E bem bacana Beleza rapaziada? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu E fui